Fala galera, aqui quem fala é o Fiaspinho Gamer e eu estou com o vídeo aqui de Minecraft Mod. Hoje eu vou mostrar um mod, não é um mod, é um addon, uma coisa que eu chamo de mod. Um mod do iBrothers, que são criadores brasileiros de addons. E o nome desse addon é iCriatures, onde adiciona um monte de animais. Vou colocar aqui rapidinho, em primeira pessoa, para me mostrar para vocês, gente. É o seguinte, cada animal tem um lugar de ser espalhado. Tem esse daqui, eu não sei qual é. Não, já afundou. Tem a capizarra, tem esse bichinho aqui para saber que eu não sei. E tem a capizarra. Tem mais animais, tem mais de 100 animais. Então, peraí, desculpa. Vou mostrar alguns. Vou mostrar aqui. Elefante. Vou pegar esses dois, mas não sei qual é. Camelo. Camalo. Camelo. Então, gente. Tem um avestruz também, que eu escutei. Aqui, avestruz. Agora eu venho aqui. Eu acho que é trigo para tomar o elefante. Camelo. E a batata para o avestruz. Que eu me lembre. Não, é isso. Esse, desculpa. Eu acho que eu troquei aqui. Vou pegar maçã. Deixa eu ver se... Gente, infelizmente eu esqueci o que eu dou o elefante. Eu não sei qual é o dois, né? Mas eu não sei se está aqui com esse. Esse. Eu acho que tiraram. Dá para montar, sim, o elefante. No camelo dá ainda. Então, gente, eu ando no camelo, se eu dou uma dele. E agora vai aparecer calvogar. Aí você pega uma cela. Olha aqui, calvogar. E coloca nele. Que vai virar essa cela muito louca. Muito legal. Você pode ir andando com ele por ali. Também dá... Não sei se... Dá para o avestruz também. Aí, ó, gente. Agora eu pego... Outra cela. Subo nela. Vem aqui. Ó, gente, que legal. Vamos ver. Funciona muito da hora. Isso, gente. Então, eu vou mostrar outros animais aqui. 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 Vamos pegar um pantera nebulosa. Onça pintada. Puma. Águia. Beija-flor. Boto cor-de-rosa. Guaxinim. Órex. E... Cobra, gente. Vou mostrar só esses animais certinho. Então, vamos começar aqui com pantera nebulosa. Essa pantera aqui é muito bonita, gente. Essa pantera é muito bonita. Gente, olha aqui. Se eu pegar, tipo... Tem que ser carne crua. Vou pegar bicho cru. Eu acho que o bicho... É, o bicho ficou aqui dentro. Tia, você dá pra domar ela. Só que ela não te segue, mas... Eu acho que ela ataca... Quem você for atacar. Vamos pegar um órex aqui e atacar o órex. Deixa eu ver se ela ataca. Vamos ver. Deixa eu ver a parte dela. Ó, ela já tá vindo na direção. Não sei se ela... Eu acho que ela mata. Olha lá, gente. Só que ela não segue você. Felizmente, não segue. Vamos pra próxima com a onça pintada. Muito pequenininha. Vou botar uma grandão. Ela é muito bonita. A modelagem é incrível. Parece de onça pintar tudo. De verdade. E dá pra sentar e... Fazer ela levantar, assim. Então, gente. Vou pegar aqui. Dá pra você amarrar ela. Eu não sei se a onça nebulosa tá também, mas essa daqui dá. Que legal. Vou botar ela aqui. Entendi? Tá quieto? Só que é assim, tá? Ô, misericórdia. É aqui. E dá pra você domar ela. Eu já domei. E ela te persegue. Ó, gente. Ela te persegue. Se bater em um animal, ela mata. Foi ano. Ela tá agachada. Ela dá uma corrida muito rápida e mata. Você mata ela ou não? Acho que eu tô muito longe do animalzinho. Ela não pula. Ela dá uma corrida aqui e mata. Ela dá uma corrida aqui e mata. Próximo é o pulo. É o fedoma também. Vamos ver se ele mata também. Gente, eu tô dando spoiler aqui do Oryx. Ele mata. Eu tô dando spoiler aqui do Oryx. Eu tô dando spoiler aqui do Oryx. Ó, gente. Eu vou fazer de novo. Esse daqui é o Oryx. Esse filho, ó. Tem um Oryx adulto. Esse é o Oryx. Eu vou continuar. O Oryx. O Oryx. Ele pega. Ai, gente. Eu não tenho intro ainda. Ó. O Puma não pega. Eu não tenho intro ainda, gente. Infelizmente, eu vou fazer ainda a minha intro. Eu não tenho ainda. Então, vamos com a águia. A gente, se você está perguntando aonde ele pode ficar, o Oryx na savana. O Puma, eu não sei aonde ele pode ficar. Eu acho que na Juntana. Eu acho. A outra pode ir na floresta. Camerão do deserto. Às vezes tudo eu não sei. Elefante. Depende. O ar que elefante fica na savana. Já quando de noite. O beija-flor você pode encontrar em qualquer lugar, tirando o savana. Savana, eu acho que ele pode se encontrar. Eu não sei. Não lembro. Mas ele se encontra mais em florestas. Porque é mais florido. O próximo é o beija-flor. Que bonito, gente. Agora tem o boto cor-de-rosa. Já que é o boto cor-de-rosa, nós vamos ter que pôr ele no... No mar. No mar. No mar. Do mar. Do mar. Oi, gente. Que bonito. Olha que legal, gente. Esse é o boto cor-de-rosa. Ele dá um pulo gigante. Ó, deixa eu tirar mais perto aqui pra ver. Olha lá, gente. Que bonito. Tem o guaxinim. Tem aquele bicho lá... Aquele bicho lá... Mascarado. Que é esse bichinho aqui. Logo que você chega perto dele, no supervivência. Ele já ataca. E ele levanta o rabo. Ele é mascarado porque a cara dele tem uma máscara, ó. Cobrindo os olhos. Tem o orix. Que eu mostrei. Que é esse daqui. É na savana que ele pode aparecer. E na... E ele pode aparecer nas florestas. Eu acho que ele é na floresta. Eu acho. Porque eu não conheço muito esse mod. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. E... Fui!